Valeu! Eita! Forrózão! Vem se apaixonar! Eu não sei como, mas vou ter que dar um jeito de te esquecer, por quê? Perdi as contas, quantas vezes te pedi pra não brigar comigo Infelizmente você não me escutou, não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo Sair de grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu Mesmo se alguém me perguntar, vou dizer que valeu Valeu! Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor, sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu! Os beijos que me deu, achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com os meus sentimentos E pra falar de amor, meus amigos Jorge e Matheus Olha o pozão do Luan estilizado As vezes a gente tem que ter coragem quando chega o momento, isso é certo Sair de grande amor não é legal pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você, só me querer não deu Mas mesmo assim se alguém me perguntar, vou dizer que valeu Valeu! Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor, eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu! Os beijos que me deu, achei tudo massa Valeu! 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 Neela Obrigado.